Conversamos sempre pelo Instagram e quando a convido para sair, ela inventa desculpas. Estou pensando em mandar flores, mas acho que estarei perdendo meu tempo. Vai estar perdendo seu tempo, vai estar perdendo seu dinheiro também, amigo. Nós homens aprendemos a insistir miseravelmente para ter um pouco de atenção da mulher, ainda que seja tentando comprar um pouco dessa atenção, um pouco desse afeto e fazendo com que ela tenha um interesse nosso que ela não vai ter. Talvez ela vai receber essa flor e falar, nossa, que cara sem noção. Ou coitadinho dele. Você não consegue entender que uma mulher quando tem real interesse em você, ela não daria segunda desculpa para sair com você. E a partir do momento que ela já deu desculpa, você já estaria partindo para outra porque o seu tempo é precioso para perder com quem não tem interesse em você. Seja bom, mas não seja bobo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí